MÚSICA 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 Olá, maus, eu sou o Alex, e bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Reacts. Eu faço Reacts de músicas e, mais uma vez, chegou um dos Reis do meu canal de Reacts. Pois é, sem dúvida, um dos cantores mais pedidos. E obrigado pelos vossos pedidos feitos através de doação, pois assim serão muito mais rapidamente atendidos. Estou a falar de quem? De Luan Santana, com mais uma música, penso que é uma música nova, não sei, Mulher Segura. Pelo menos eu não vou ouvir falar desta música e vou ouvir e reagir pela primeira vez com vocês. Então, Luan Santana, mostra-me aquilo que falas. Ok. Para todas as mulheres seguras. Para todas as mulheres seguras. Para as inseguras, hã? Discriminação é essa. Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina, se não for para seu amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, que no rolo o que compensa, ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é vença, segunda sexta-feira, se ninguém fizer ela feliz. Dramáticas. Se o cê ama, ela te ama, se o cê trai, ela te trai. E aí? Ela é a lei do retorno, se ela, se tu trai, ela trai. Agora, Luan está meio, em estilo, King. E sempre com a sua coroa e as suas roupas brilhantes. Não aguenta a briga do beijo para a terapia, a saudade, para a bichinência. Hoje a sua, ontem foi minha. E amanhã só Deus sabe o que ela pensa. O pra sempre dela, sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Ninguém segura, uma mulher segura. É verdade. Mulher é o homem, não é? A segurança, acima de tudo. Autoconfiança, autoestima, trabalhar isso, sem dúvida. Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina. Se não for pra seu amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa. Ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira. Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz. Se o cê ama, ela te ama. Se o cê trai, ela te trai. Joga! Não tenta ser, não aguenta a briga, do beijo pra terapia, saudade pra vigilência. Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã só Deus sabe o que ela pensa. O pra sempre dela, sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Ninguém segura, uma mulher segura. Toda a gente ouve a letra. Espetáculo. Uhul! Esta guitarra a chorar, que bom. Solta tão bem. Luzes, fogo, artifício. Ilumina sempre o espetáculo, ao vivo. O pra sempre dela, sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. E deita-se no fim, tipo, à rockstar, do género. Vou descansar um bocadinho. Olhem para mim, cheio de estilo. Mais uma grande produção, visualmente, muito bem conseguida pelo Juan Santana, de facto. Ele sabe muito disto, do showbiz e como é que isto funciona, o que é que chama mais a atenção. E, de facto, é um grande espetáculo que ele montou aqui e tem poder para isso. O estilo de música é o habitual do Juan Santana, quando é uma música assim, mais parada, mais suave. Aquilo que nós portugueses chamamos de balada. Uma música mais calma. A letra, basicamente, anda ali à volta da mulher que é segura, que se tu trais, ela também te trai. E ela já andou com este, já andou com aquele e que, mesmo assim, se sente bem com ela própria. E que ninguém consegue gritar abaixo de uma pessoa cheia de autoconfiança, cheia de autoestima. E fala um bocadinho à volta disso, não é? Também não foge muito daquilo que ele normalmente faz. É um cantor com uma identidade muito própria, quer a nível de sonoridade, quer a nível de letras da canção. E, pronto, ele sabe pôr um show, sabe pôr toda a gente a cantar com emoção, com fervor. E tem uma grande legião de fãs e, sem dúvida nenhuma, quer no Brasil e aqui em Portugal também. Ele é capaz da atualidade. Ele é o cantor mais popular brasileiro aqui em Portugal. Sem dúvida alguma, é um grande cantor, é um grande performer e percebe muito do negócio, da música, digamos assim, como é que isto funciona e o que é que chama a atenção das pessoas. Especialmente do público feminino. Mas também tem muito público masculino que gosta dele. Portanto, isto foi um ponto de vista acerca desta música. Foi mais uma música típica do Luan Santana. Não foi nada diferente, nada surpreendente. E está tudo certo, porque se funciona, para que mudar a receita, não é? Pessoal, muito obrigado aí pelo vosso apoio, pela vossa força, pelos vossos comentários, pelas vossas doações aqui ao meu canal. Não se esqueçam para fazer doações, para fazer pedidos, aliás, é preciso vir acompanhado com doação. Por isso, inscrevam-nos nos comentários em baixo aquilo que vocês acharam deste vídeo, desta música e do próprio Luan. Muito obrigado por assistirem. E veem-nos, sabem quando, quando, quando? No meu próximo vídeo. Por isso, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.